Autoestima é tudo, e é tudo que eu não estava tendo. E ficar se sentindo feia não dá. E por coincidência, pra aumentar a minha autoestima, chegou a minha Glam. A edição da Glam Box do mês de abril vem em formato de bolsa. E óbvio que eu vou mostrar o que veio pra vocês. Gel de limpeza e esfoliante. Um gel de banho cheirosíssimo. Reparador de danos pro cabelo. Spray que diminui o frio. Shampoo e condicionador. E é óbvio que com tudo isso eu vou fazer um banho prêmio. Fui direto pro chuveiro, tava animada, coloquei ela em minha Glam Box. E esse banho tava num gelo. Pro banho prêmio, eu sempre começo pelo cabelo. Então peguei o shampoozinho, esfrega a cabeça, lava duas vezes. Por favor, né menina? Tira todo o sebo. Adoro o shampoo que faz muito espuma. E por isso que eu sou tão fã da Glam. Todos os produtos que vêm são maravilhosos. Hidratação raiz, né minha filha? E usei o spray antifreeze junto com o condicionador. Enquanto agiu o condicionador, eu passei meu gel de banho cheirosíssimo. E fui fazer aquilo que a gente faz no banho prêmio, né minha filha? Olha, nossa senhora. E esse pé de cinderela, Mariana? Depois eu fui e enxaguei o condicionador e o gel de banho tudo ao mesmo tempo. E passei o esfoliante. Sempre que eu me depilo, depois eu esfolio minha pele. Vocês também? Eu sempre deixo as coisas agir. Enquanto o esfoliante agia, eu passava meu gel de limpeza. Que combate o envelhecimento, adoro. Esse é da Glam Beauty, é maravilhoso. Sequei e fui escolher uma roupinha. E pós banho prêmio, continuo os cuidados. Passei esse levinho no cabelo. Penteei bonitinho pra secar ele depois. E também vieram esses produtinhos de pele. Então passei na pele, depois eu fui me maquiar. E ficou desse jeito pra com isso. Autoestima recuperada com a Glam. Lembrando que assim como eu, você também pode ser uma assinante. Com meu cupom MARIMENEZE, você tem mais.